E aí galera amada, linda do meu coração, tá tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? Pois é galera, hoje eu tô aqui pra te ensinar com praticidade, rapidez e sem gastar aquele gás exagerado A fazer um delicioso pudim Será que vai ficar gostoso mesmo esse pudim? É um pudim muito prático que é a base de leite condensado, leite e creme de leite e um envelope de gelatina É o famoso pudim que não vai ao forno Pode ter certeza, se não ficar, nota 10, se ficar 9,5 eu digo no final Então vamos assistir aí, aproveita, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha E não se esqueça de ver, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo O nosso vídeo que vai te levar a uma festa para 200 pessoas e eu vou estar presente Se você ainda não viu como participar, então tá aqui embaixo na descrição do vídeo Vamos pra receita, vamos ver se é pudim de verdade Porque eu amo pudim, então tem que ficar pudim Não quero aquela coisa meio pudim, meio flan, sei lá o que não Vamos lá então Muito bem, então agora nós vamos então preparar a nossa calda para fazer o nosso pudim sem forno 395 ml de leite Uma lata ou uma caixa de leite condensado 395 gramas 200 ml de creme de leite Ou seja, uma caixa de creme de leite Depois que você adicionar o creme de leite, leite condensado e o leite O leite, gente, é a mesma medida da lata ou da caixa que você estiver usando No caso aqui eu estou usando uma lata de 395 gramas 395 ml de leite, tá bom? A mesma medida da lata ou da caixa E aqui eu tenho um pacote, um envelope, na verdade, de gelatina de 12 gramas Se você quiser trabalhar com colheres de sopa São 5 colheres de sopa de água na temperatura ambiente Para um envelope desse de gelatina Ou então meia xícara de chá de água para um envelope de gelatina Você vai colocar a água no recipiente Que vá ao micro-ondas ou então que vá ao banho-maria E logo depois é só polvilhar esse envelope aqui Ou seja, polvilhar a gelatina por cima da água Deixa aí descansando por cerca de 3 minutos E aí você depois vai levar isso no micro-ondas Por 15 segundos ou 10 segundos Não mais do que isso Porque a gelatina não pode cozinhar Ok? E aí é só jogar aqui para finalizar a nossa receita E vamos ver o que vai dar Será que vai dar por de mesmo? Hum, vamos ver então Agora é só bater Pode fazer no liquidificador Porque aqui eu estou fazendo em um mix Mas você pode colocar todos os ingredientes no liquidificador Bem galera, eu tenho aqui uma calda de caramelo Eu não vou precisar deixar receita para vocês aí Porque eu vou deixar um link na descrição do vídeo Que ensina você a fazer uma calda de caramelo Em redução de caramelo perfeita Para os seus pudins Ou qualquer coisa que você venha a fazer Que leve caramelo Agora eu vou pegar um potinho Vou colocar no fundo Caramelo Antes de colocar aquela calda Agora tem que espalhar bem esse caramelo No fundo do seu pote Tem esse potinho aqui como uma opção Mas eu gosto mais desse daqui Esse aqui é um potinho exclusivo para pudim Você acha em lojas que vendem Material de embalagem descartáveis É um pouquinho mais difícil de achar Mas se você procurar Você acha Como você pode ver Os nossos potinhos já foram Lambuzados literalmente Com a nossa calda de caramelo Agora eu vou despejar Aquele líquido Que nós fizemos Do preparo do pudim Que não precisa ir ao forno Gente Todos esses potinhos aqui Galera Tem tampa Tá? É só você tampar E agora você vai levar Esse aqui também tem tampa Mas eu sinceramente Vou falar para vocês Que eu não sei onde eu deixei a tampa desse E esses aqui É só você deixar Na refrigeração Nada de congelador Refrigeração Oito horas Daqui a pouquinho está pronto Para desenformar O nosso pudim Sem ir ao fogo Muito bem pessoal Nossos pudim já foram para o pote E agora só falta ir para a refrigeração Que vai durar oito horas Se você for fazer Aqui eu fiz duas receitas Vai dar doze potes Desse aqui Depois eu deixo na descrição do vídeo Quantos ml levam num potinho desse Tá ok? E para fazer esse pudim grande aqui Que é bem bacana também Para de repente uma visita em casa Esse aqui você vai fazer uma receita inteira Esses potes que eu estou usando aqui São os potinhos maiores O ideal Como eu disse no início Seria esse potinho aqui Se você conseguir achar aí na sua cidade Que tem esse furinho no meio Vou mostrar para vocês já 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 não Agora eles vão descansar oito horas Daqui a pouco eu mostro para vocês Como é que ficaram os nossos pudins Que não precisa de fogo Música 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 E aí galera Bom, chegou a hora da prova final Deixa eu provar aqui Eu te conto Se realmente vale a pena mesmo Como é que é isso tudo Tá me dando uma arma na boca Assim, tem uma aparência boa Mas vamos ver Tá parecendo com aqueles pudins Que vende no mercado Industrializado Deixa eu ver aqui como é que fica Música Música Tô vendo, tá? Peraí, calma Tem que provar mais um pouco Música 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 Eu amo pudim De todo meu coração Gosto muito Isso aqui é mais parecido Com um flan Mas passa para quem não conhece Não é amante de pudim Dá para enganar Mas assim Em questão de gastar gás Tempo Isso aqui é muito mais rápido Mas aquele pudim tradicional É muito mais saboroso Tá? Eu estou sendo muito sincero para vocês Mas Como eu sou uma amante de doce Eu dou uma nota Oito e meio Não vai chegar um dez não Mas eu vou comer tudo Tá bom? Um beijo grande E ó Obrigado por fazer parte aqui do canal Ficou com água na boca? Então abre a boca aí E vamos comer esse pudim Juntinho comigo Vamos lá Um beijo Tchau, gente Música 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 Música